meu cadeiro da interrompemos a programação para um aviso especial esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv barra smzinho . 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 O que foi esse som? E aí? Um passaporte, Chips. Eu queria pegar essa faca e matar esse bicho aqui, velho. Eu sabia não, Sop, o Scope. Minha pica de madeira. Bora, maninha! Vamos correr que o Hugo está com a peste. A gente está para onde, mamãinha, agora? Que a gente tomou no cu. Por debaixo aqui. Por debaixo aqui. Por debaixo aqui. Você é o único que pode fazer isso. O que está atrás? Vamos lá. Você é um jovem jovem. Você provou para mim todos os dias. A M.C.I. vai deixar de lado de sua mão. Mas você pode rapidamente passar. Tudo bem? Tudo bem. Mano, Hugo! Merda é que você é uma criança, velho. O foda é isso. Você não pode exigir muito, tá ligado? Você não pode exigir muito porque é uma criança, velho. Esse aqui é o foda, tá ligado? Vou pegar a mamãe. Vai sim, Senpai. Pretendo colocar. Não, nada aqui. Nada aqui. Madruga. Vai se foder, velho. Vai se foder, velho, Madruga. Vá tomar no cu, meu irmão. É claro o jogo do Gabiru? Bora, Hugo! Caralho, o Hugo, ele é um X-Men, né, velho? Ah, assim, velho. Assim, velho. Ah, a mamãe, não podemos ficar. Ah, dê-lhe um pouco tempo. Eu vou encontrar o Hugo. Eu... eu acho que sim. Então, vamos continuar. A coragem, meu querido. Você pode vir aqui. Vai, Hugo, vai. Eu tenho que ajudar o Hugo, porra. Se o Hugo não ajudar, o Hugo morre. Agora sou eu e você, meu gostoso. Que nada, né, velho? Termo pequeno é isso. E é Vito. Passando supramorales ao A-Gameplay. Obrigado, velho. Falar do Olão com o trabalho de faculdade. Não sei se você tá presente. Obrigado pelo seu quinto meio de chumonância. Cara, esse passaporte é muito bom, velho. Agora sou eu e você, meu gostoso. Isso. Obrigado, gay. Vito. 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 Oi? Estou comendo essa tua roda preta em Ido Graça. Força e me prometeu uma aneira em isso o decorou. Eu não... eu não... eu não... devo nada a você, Logalto. Obrigado pelo seu quinto meio. Escorro. Vito, Vito, Vito. Segundo-me. Igual. Faça e pede-me. Passa na frente do Zota. E me manda aquele peck de fotos no dessa vez. Nao. Queiro. 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 Meu Deus do céu, querido. Obrigado pelo seu... Seus vídeos agora na chuva lá pro meu menino. Obrigado, gay. Vão se fuder. Mal no cu, caralho. Nós podemos ir agora. É muito risco com o Hugo. Ele é mais lentamente que nós. Há botas lá lá. Eu poderia cruzar, fazer uma divergência. Alô? Sim. Você teria mais tempo. Eu queria. Caralho. Cara, eu poderia dar uma pedrada na cabeça desse bicho aqui, velho. Olhe bem. A mãe e o Hugo precisam de tempo para passar. Vem aqui. Nós estamos indo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vem rapidamente. Hã? Por lá. O que é isso? Bem feito. Aqui. Deu bagunça. Deu bagunça. Deu bagunça, velho. Cara, eu não joguei o boneco. Vou fazer uma play, velho. Vou fazer uma play. O que? O que é isso aí? Ei, Hugo. Não move. Não. Não consigo acertar uma pedra no homem. O que é que tu quer aí, cachorro? Foi bom Calma Tô já acabando o passaporte, fica tranquilo, viu? Tá bom, velho Daniel Daniel Calma Por que os caras não fizeram um protagonista sendo um cara Já de idade, tipo um hitman Tá ligado? Tá ligado? Que a gente podia brigar, né? De stealth, a gente matava os caras na manha Entendesse? Eu não sou machista nem me só Só tô falando, porra Porque a gente não pode cobrar muito das meninas, né? E da criança e do bebê, né? Porque a gente tem que ficar bem Vamos embora, vamos embora quando tá ali, né? Tem que fazer um analista aqui, velho Tem que fazer um analista aqui, velho O que foi isso? Ei! 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 Obrigado, caneca O guardião O guardião Devemos ser capaz de sair daqui Há um guardião O guardião O guardião Eu costumava praticar atendendo Mas... Ele vai vir esse caminho Sim, mas podemos esperar até que ele vá embora De novo Ok, deixe isso pra mim Essa pedra aí Essa pedra aí não machuca o cara não, velho Dá-lhe necro Vai! 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 Foi mal, King! Foi sem querer Ah! Você está vivo! Por aqui! Por aqui! Por aqui! Me segue! Me segue! Meu querido Vá e escute rápido agora! Madame Eles estão aqui Amicia Você tem que levar seu irmão para Lorentius O doctor? Sim Ele me ajudou a tratamento de Hugo Ele vai olhar para você E... O que é você? Você não precisa de mim, Amicia Você é Mas eu preciso de você Eu preciso de você Corre agora! Segue o rio Isso vai te levar a Lorentius Fala intenso, e aí? Não! Não! Eita porra! Ninguém viu nada, viu? Bora, Hugo! Calma! Calma, Hugo! Porra! Bom pra caralho isso aqui, velho! Bicho! Mataram o paiinho, mataram a mãe Mataram todo mundo Não pude fazer nada Eita porra! Não pude levar o dinheiro corno! Muro cego No início Quando Deus criou Adao Adao Ele falou E perguntou Quem era a mulher Rainha Elizabeth Que estava ali Deus disse Que quando chegou Ela já estava lá Ela aponta para o sol E falou Ela aponta para o sol E ele me criou Caralho! Agora sou eu e você, meu gostoso! Caralho! Isso! Boa noite, viado, sol! 2 meses comendo esta Blackville Tu e foda pivete! Obrigado, Nardex, pelo segundo mês Caralho, moro cego! Só tu não vai assim não Eu sou novo, filha da puta! Vai tomar no cu! Agora sou eu e você, meu gostoso! Ua! Ela apontou a sua live, né? Isso! Eu tenho que me alimentar Se eu não me alimentar Quem é que vai se alimentar por mim? Ninguém, pô! Vou ficar com fome! Agora sou eu e você, meu gostoso! Eu sou novo, seu pai! Vai se fuder, porra! Meu querido Ney Zika Ney Zika louco É... Ele é zika e louco Ele dá cu e chupa na loucura Ney, obrigado pelo seu suco Seja bem vindo Laranjada Ih, uma chupa lá pra pôr menino Hugo! Corre, Hugo! Que o pau vai quebrar, Hugo! Socorre, Hugo! Os caras que estão querendo pegar a gente Vamos pro buraco do rato, meu irmão! Pera aí, viado! Tô na gameplay É os gabiru, velho! Obrigado, gay! Seja bem vindo, Ney! Tamo junto! Cara! Pela! O seu pai não pode me seguir, meu irmão! Não podemos... Não podemos... Não podemos dar o preso... Pera aí, menino! Onde vamos lá? Eles morreram? Não! Temos que perder! Oh não! Eles estão em todo lugar! O que nós fazemos? Pegue um descanso! Os estranhos... Cadê Hugo? Hugo! Boa noite com o... Cuxi... Ajuda o menino, criatura! Idadista! Filha da puta! Misandrica! Safada! Ajuda o menino! Capacista! Eu aprendi tudo isso com a Bia, sabia? A Bia que me ensinou esses... Essas nomenclaturas, assim... Idadista, capacista... É... Misandrico... Fica tranquila, ela vai ficar bem. É uma criança, carinho! Ninguém pode dizer pra ele que a mãe dele morreu, não! Senão vai dar uma confusão da porra! Encontra ajuda! Misandrico! Por que eles queriam nos capturar? Eu não sei! Eu não quero pensar nisso agora! Você tem poderes! Nós precisamos nos levar para ver a mamãe e a papia? Sim! Claro! Meu irmão, o foda... Sabe o que vai ser foda? Quando chegar em Laurente, você tem que inventar uma desculpa que papai e mamãe não tá! Oh! Apples! Hugo, não agora! Mas... Não toque-los! Eles estão todos mortos! Mas eu tô hungry! Foda-se, velho! Eu também! Eu agora não comi um passaporte! Riboma pegou? Já fez? Esculpe-me! Tem que ter muitas pessoas! Ah! Eu entendi, degustador! Tem que ter calma! Também não pode chegar para mim e falar... Papai morreu! Mamãe morreu! E cachorro também! Esculpe-me! Por favor, espere! Madame! Isso aqui é... É a época da Peste Negra? Isso aqui é... Esculpe-me! Eu sou a filha do Lord Robert de Rune! Nós fomos atacados! Precisamos de ajuda! Por favor, está muito calma! Calma! Mas a dublagem tá... Tipo, a... A interação de áudio e tal... A atuação dos áudios são bonitos pra catar o massa pra caralho, velho! Calma! Tá massa, velho! Cenário bom! Eu te contei, nós precisamos ir embora! E onde vai? Quem é isso? Viremos mais tarde quando as coisas são melhores! Você vai estar mortos antes as coisas... Por favor, nos ajuda! Eu sei que você está lá! Eu não quero falar mais sobre isso! Quem é isso? Soda! Eu não quero que as pessoas te veem na minha porta ali! Oh! Que homem horrível! Vamos lá, Hugo! Meu irmão! Não sei quem é que está batendo na minha porta em época de crise, meu irmão! Olha ali, ó! Aquela casa com X ali é o cara do Covid! Devemos mais tarde! Vem aqui! Isso significa que há pessoas doentes nesses casas! Não se toque em qualquer coisa! Oh! Não é permitido ir fora? É mais que isso! Isso significa que poderíamos encontrar a doença deles, então não faça de correr em volta! Ok! Desculpa! O Hugo é uma criança... Ele é uma criança legal! Ele é uma criança educadinha! Ele é desenrolado! Ele não é chato, não! O cara está contaminado! Isso é por isso que todo mundo está escondendo! Eu posso sentir algo cozinhar. É verdade? Não sobra como é verdade. Você! Estou te pedindo! Vá ter ajuda! Bem, eu vou ter feito. Use o resto deles. O que? Não! Espera, estamos apenas procurando alguém. E você encontrou ele. É a sua maldita música que os trouxeram, hein? Aqueles dourados que invadiram a nossa igreja. Aqueles filhos que atacaram os nossos filhos em suas pedras e lhes deram a coisa black. Mas agora você encontrou Conrad Malfour. E eu te digo, este é o último vilaque que você infectou. Eu cheguei agora, meu irmão. Caralho! Caralho! Eu cheguei agora e sou culpado de tudo. Não tenho nada a ver, meu irmão. Por que que eu sou necrófilo? Tá ligado? Cheguei agora, tipo, ah... E aí, rapaz? Tá ligado aquele momento que você tá andando, tipo, você encontra um colega seu de muitos anos atrás, e fala, ei, meu, como é que você tá? Toca na mão dele e passa a polícia. Aí, leva ele preso e você é junto, porque você, por acaso, cumprimentou o cara e foda-se. Por que que a culpa é minha? Tá ligado? Agora sou eu e você, meu gostoso! Vamos correr, pô, calma! Isso! Hugo! Oi! Dá bobônica, meu querido! Haron! Haron! Obrigado pelo seu oitavo mês de sub! Caralho, pô! Tá todo mundo bem, depois tá todo mundo errado! Agora sou eu e você, meu gostoso! Nunca aconteceu comigo, olha isso comigo! Essa analogia! Salve a Sol! Sempre sente falta de um streamer, Donor Destinatwitch! Quando a roda preta será liberada por agente... Apai, tem muita gente do Nordeste, Rodrigo! Vai pedir pros caras! Por que tem que ser a minha? Obrigado pelo seu segundo mês, filha da puta! Agora sou eu e você, meu gostoso! Cara, eu nunca fui preso! Isso! É sério, eu nunca fui preso! Meu lindo Bruno Allen, obrigado pelo seu décimo mês, Rodrigão! Obrigado, obrigado! Haron achou a larpa por mim, por favor! Eu nunca fui preso! Isso aqui foi só um exemplo! Só um exemplo! Calma! Calma! Eu sei que tá específico pra caralho! Mas foi mal! Eita! Isso acaba tão puto ali, viu? Nunca fui preso porque eu nunca ia te pegar, entendi! É? Pode ficar aí, faz que nem tua mãe! Correria, balão! Bora, Hugo! Hugo, é correria, Hugo! Aqui não para, não! Hugo, aqui não tem brincadeira não, Hugo! Aqui é onde separa os homens dos meninos, Hugo! Bora, Hugo! Pelo amor de Deus, Hugo! Bora, Hugo! Pelo amor de Deus, Hugo! Eu sei, meu amor! Eu sei, meu amor! Tem que fazer a ré no carrinho aqui que vai ser foda! Peraí, Hugo! Peraí, Hugo! Tem que fazer a baliza no carrinho, caralho! Tem que fazer a baliza no bagulho, pô! Tá achando que é assim, é? Tomar no cu, por isso que eu tô achando que é bagunça! Tem que fazer a baliza, o bagulho não vai não! Já tamo aqui, já eu e o Hugo, porra! Olá, meu nome é Vito, mas pode me chamar de Hugo, o gostoso! Hugo! Hugo! Tem que empurrar um bagulho aqui, Hugo! Hugo! Aqui, ó! Foi resolver tudo na pedra, né, velho? Meu Deus do céu, que pedrada foda! A menina é boa na pedra, não! Eu quero saber como é que o Hugo matou os caras, velho! Ninguém fala, não! Tô só perguntando pro perguntar mesmo! Sem spoiler! Spoiler é bom, viu? Que irmão! Como é que... Ah, o Hugo matou sete cabas da gente! Pelo amor de Deus! O menino inocente, ele tá com o quê? Ele tá com lepra! Pô! É um anão, entendi! Ah, matou de... Tão gentil que ele é! Ele matou de fofura! Correria, porra! Vai tomar no cu, rapaz! Toda, velho! Essa é a Dona Bill, né, velho? Toda rua tem uma Dona Bill que é fofoqueira! Fia da peste! Velha safada! Bora, Hugo! Pega o beco, meu irmão! Pega o beco, meu irmão! Hugo! Vai, Hugo! Pelo amor de Deus! Os cabas tão chegando, bicho! Bora, Hugo! Bota mão no cu, Hugo! O que decide, bicha? Vai, bicho! Vai, Hugo! Joga essa merda pra mim! Hugo! Os cabas tão chegando, Hugo! O Hugo é desenrolado, velho, na moral! Eu queria ter um irmão deles aqui, o irmão Hugo! Bora, Hugo! Hugo é cabuloso, pô! O menino pensa! Ele sabe trabalhar! Ele sabe trabalhar! O menino é bom! Ele podia ser o prefeito aqui da cidade, velho! Hugo é desenrolado! Não precisa de nada! O senhor, Misia! Você me deu muito somente! Você está certo! Pega as pessoas inocentes! Pega as crianças! Pega as crianças! No entanto... A flága se estende na cidade! Você, apesar disso! Eles não vão sair daqui! Eu amo! Que correria! Olha aí, Hugo! Não brinca não, Hugo! Tô na Play, Hugo! Olha o meu modo da Gameplay, Hugo! Eu tô na Gameplay com o Hugão, viu? Fica tranquilo, Hugo! Hugo! Irmão tá aqui, Hugo! Vai! Essa aqui é comunista! É comunista, safado! Vai tomando um cu! Jogando onde? Controle, é? No controle! Ir com o Hugo! Hugo! Correria, Hugo! Sem brincadeira, Hugo! Aqui é Gameplay! Tem gente doente nessa porra! Covid, lepra! Leptospirose, a porra toda! Oh, não! Quickly, por favor! Estou tentando! Estou tentando! Bora, Hugo! Entra nessa merda, Hugo! Fecha a porta, amor! Eu sei, Hugo, eu sei! A gente tá fodido aqui, Hugo! Hugo, toma no cu, Hugo! Hugo! Hugo, a janela, Hugo! The window, Hugo! Vai, Hugo! Vai, Hugo! Abre essa pão, Hugo! Os cabais tão chegando! Eu sou apenas uma jovem indefesa! Hugo! 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 Pelo amor de Deus, Hugo! 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 Vai, Hugo! Pelo amor de Deus, Hugo! Obrigado, Hugo! Vamos embora, meu irmão! Tô na play com o meu menino Hugo aqui, véi! Olha o porco morto! Mataram até o porco, véi! Quem dirá o... Presidente! Estamos terminados! Por aqui! Não se preocupe! Olha aí, Dona Zezé! Dona Zezé é foda, meu irmão! Dona Zezé mutou pra quebrar com a gente aqui! Hugo, o protagonista! Não se preocupe! Não se preocupe! Dona Zezé tá aí, ó! Dona Zezé, você não tem? Você não tem? Ah! Você também? Obrigada! Você não tem? Dona Zezé, fica tranquilo! Eu tô... Eu tô aqui! Qual a hora desse jogo aí? Rapaz, véi! E bicho, eu tô querendo entender ainda! Tipo, eu tava aqui, se liga só! Tava tudo bem, a gente foi caçar! Não! A gente tava falando com o papai! Tá lá, pá! Na floresta, tranquilo! De uma hora pra outra! Ele falou, ó! Se você acertar a maçã, tá beleza! Você vai virar uma cavaleira! Eu falei, beleza! Vamos lá! Acertar a maçã e tal! Aquele negócio bonito! Aí o cachorro latiu! Aí a gente foi corretar de cachorro! Algum cachorro... A gente pegou o cachorro, porque o cachorro viu um javali! Aí a gente pegou o javali, seguiu o javali! Aí depois correria, pá! Aquela parada toda! Aí do hora pra outra o javali morreu! Aí os caras falaram, caralho, javali! Agora cadê o cachorro? Aí quando chegou na porta do cachorro, o cachorro tava morto também em um buraco! E naquele buraco puxou o cachorro pra dentro! Aí daí que começou! Aí lá tem um irmão que é esquizofrênico! Que ele tem alguma... Algum poder especial que ninguém sabe o que é! Não sei se ele tem lepra ou outras doenças transmissíveis! E é isso, né? A gente tá aí na correria porque mataram todo mundo! Porque falou que o menino matou sete pessoas! Os caras falaram... Pô, sete pessoas e o menino... É! Aí o menino tá aí e é isso aí! Tamo aí correndo porque a gente tem que achar um tal de rapaz lá em... Lá em não sei aonde! Que esse cara é um doutor famoso letrado em Harvard que consegue ajudar o Hugo... A melhorar! É tipo isso aí! Ah, então! Mas esse hentai aí eu já vi, mano! Não, pô! Mas isso aí não é o hentai não! Esse hentai eu já vi! Não! Você tá falando do hentai, pô! O jogo não é assim, não! Não! Esse hentai eu já vi! Eu vi ontem, pô! Esse hentai... Obrigado! Vai sair no... No culpado dele não! É o Dr. Ray! Pois é! Ela vai fazer um implante de... Ela vai fazer um... Vai botar um silicone e o Hugo vai ficar maiorzinho, né? Ele vai botar aquele enxerto na perna que... Que não tem um tratamento pra quem é pequeno! Caralho! Cadê aqui, ó! Tratamento pra quem é pequeno! Tratamento... Cirurgia... Cirurgia de crescer... Canela! Aqui, ó! Olha aí! Os caras vão meter isso aqui no Hugo! Aqui, ó! É! Vão crescer o Hugo, meu irmão! Caralho! Que gameplay da porra! Eu sou... Eu tenho um tamanho normal, filha da puta! Eu não sou anão, não! Chupa a rola! Agora sou eu e você, meu gostoso! Vão crescer o Hugo e botar cinco na... Na minha melícia, né? Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Do... Do... Ele tá vivo! Não morreu! Filho da puta! Matar uns... Eu vou fazer! O squad feminino! Eu vou fazer. Obrigado, velho. Obrigado, velho. Obrigado pelo seu terceiro mês. Agora sou eu e você, meu gostoso! Isso! Fala comigo, Corno. Obrigado pelo terceiro mês. Eu quero uma chuva lá com meus meninos, por favor. Obrigado, gay. Passo já, cara. Ele não morreu, não. Pra nossa infelicidade. Mas ele tá vivo aí. Voltou com o Hugo, né, velho? O Hugo tá na gameplay. Isso é melhor. O que com você? Temos que ir e encontrar a mamãe, Amicia. Não ainda. Ela nos disse a encontrar o Laurentius. Isso é maluco! Vamos nos chamar. Hugo, vamos fazer o que ela nos disse e é isso. Hugo, Hugo, nada... Eu vou chamar o Gustavo Lima. Foi o Hugo. Não é? Hoje dia o menino que eu tô comendo o Gustavo Lima. Eles pertencem aos meus filhos. Oh. Meu nome é Clare V. Eu sou a Amicia e eu sou o Hugo. Diga obrigado, Hugo. O Gustavo Lima e o Bolsonaro. Os caras tem medo disso aí. Cláudia, Cláudia. O que está acontecendo aqui? A... a plaga. Tudo morreu. Tudo morreu. Morreu. É ele. É ele. Por outro! Não é escuta o Sr. Falei, Cláudia. Não é muro. Não é de ser na escura. Dua aí. Não é mais. Mas... Não é ninguém ouvir o Sr. Cláudia. E, assim, Ainda. Não é como você tem. Nem tem um Verão. Não é assim. Vamos ver... Mas você não tem um lugar. Será que ser um lugar que estão indo até lá? Eu vou vir no lugar... É, a véia é equipada! A véia tem quase um bunker aí em casa, né? Porra! Oh, tools, tools. Os caras são britânicos. Tools, tools.